Like, like, like e se inscreve! Essa garrafa com esse suco roxo vai dar pra vocês poderes ilimitados. E uma vez que vocês dois tomarem, vai fazer que vocês trabalhem mil vezes mais rápido. E vocês terão lindos corpos desenhados pelos deuses gregos. Poder infinito? Bota pra quebrar, cara! É, é até bom que você cresça esse seu braço de frango. Duas garrafas, por favor. Só vai custar 50 pratas. Pode ir passando pra cá, parada, meu irmão! Mamma mia, firma com calma, amigo. O quê? Acha que somos o Netflix agora pra ser bonzinho? Ah, a gente é do YouTube, cara! É, não tô sentindo nada. Tá bom. Ah, cara, eu pensei que isso ia nos deixar trincadão. É, eu acho que aquele cara só errou mesmo. Nós temos que ficar focados como grandes sigmas, irmão. Qual é, Shikrin? Você sabe que a gente é dois nerdolas. Do que você tá falando? Acordamos às quatro da manhã para malhar e malharemos 28 horas por dia. Quatro da manhã? Quem você acha que a gente é para... Esse é o caminho, irmão. Precisamos continuar focados em nossa missão. E o que a gente deseja, irmão? Qual é a nossa missão? Ah, eu não sei, irmão. Mas precisamos treinar para continuar acreditando! E o que a gente deseja, irmão? E o que a gente deseja, irmão? Não, irmão. Não haja como um Beta. Irmão. Ah tá, foi divertido. Irmão.